Portanto ele tem poder, porque a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento Quando o Espírito do Diabo toca uma pessoa, e quando o Espírito de Deus toca uma pessoa Ambas as pessoas começam a fluir em manifestações inexplicáveis Conseguiu entender isso ou não? Há alguns anos atrás, um cidadão sentado num banquinho, fazendo um show com uma viola Cantou uma música cujo nome é Sozinho E em uma semana e meia vendeu um milhão de cópias O pessoal da mídia foi rastrear a música e descobriram que Tim Maia gravou a música e Sandra Sá também E ninguém canta melhor do que os dois Voz negra, parafernália de instrumento Só que nenhum dos dois vendeu mais do que 30 mil cópias Aí foram entrevistar o cantor baiano, que era Caetano Veloso Perguntaram, Caetano, qual o seu segredo? Você bateu Tim, você bateu Sandra Sá com um violão só Um milhão de cópias, ele diz, é simples Meu segredo é mãe menininha do patuá Como assim Caetano? Antes de mandar qualquer música para a rádio, para o Brasil, eu levo para ela e canto para ela E ela possuída pelos orixás, diz assim, pode gravar porque eu abençoo Você entendeu ou não? Não subestime o diabo Não tenha medo dele Mas não subestime o diabo Porque ele tem poder E eu disse para você não ter medo dele Porque aquele que está em você tem Todo o poder Porque se o diabo vai na Bahia e levanta um que grava um milhão de cópias Deus vale para o diabo Você acha que você é um todo poderoso? Vai Deus lá na Bahia também E pega um ex-batedor de Holodun E vai no ouvido dele e diz assim Escreve essa letra aí, ó Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Ah, você não entendeu? Eu vou falar Eu te amo tanto, 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 tanto E começa a cantar E daqui a pouco vende um milhão de cópias também É Deus dizendo ao diabo Enquanto você vem com a farinha Eu já estou com a polenta pronta Se o diabo tem os seus ungidos Deus também tem os ungidos dele Se o diabo tem uma lei de carga Que canta e encanta O meu Jesus tem uma lei de Chile Carvalhais Que quando canta Mexe com a nossa alma Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno Porque a glória que habita Nesse complexo assabalhando É intimidável Só quem quer nisso Tira o pé do chão É adorar Música 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 Música